Esse é o canal rei do deboche, e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. 16, em 46 fecha uma hora. Ah, meia hora. Como que eu disse a equipos aqui, hein? Oh, caralho. Tu tá no hospital ainda, Luiz? Ó, o Luiz que tá ainda por causa de traveco lá, né? Tá no hospital, ainda vai arrebentar muito ela na benga. Mas que vagabundo, né, cara? O cara tá hospitalizado, vai arrebentar quem em benga, Luiz? Sai daí, rapaz. Outro dia, quem sabe? Olha só, rapaz. Tá internado, ó. Ah, vai arrebentar muito em benga. Eu quero estar internado, cara. Vai ficar internado, caralho, Luiz? O Gervásio era carçadão, hein, mano? Puta que pariu. Tá aí, o Luiz que tá todo inchado por causa de viado. Ela mandou fixa aí, cara. Vamos lá. Mais meia hora aí pra completar, ó. 17 minutos comecei, tá? Nos 47 a gente pica fora. Reconstrução anal vai ser... Olha... Olha o irmão porco, o personagem magrinho, olha. E que blasfêmia, né, cara? Tá com as plaquetas baixas, ô, Luiz? Caramba, cara. Não tá te alimentando bem? O que que eu tô andando enfiando pra dentro, cara? Por isso que não se recupera nunca, cara. Tá com as plaquetas baixas. E falando que vai ficar com a plaqueta erguida pra mulher. É bem mentiroso, hein, ô, José? Vagabundo. Nossa, já vai apanhar, já. Ah, opa. Ó. Já bateu o calorão. Pois é, ô, Luiz. Que doença desgraçada, hein, cara? Sim, eu tô, tô ligado. Se alguém vem em câmera lenta, pô. Ó, Luiz Otávio, você não tá em condição, não, meu filho. Isso aí tá mole. Ó, não, Luiz Otávio. Isso aí não dá, não. Dois meses sem dar uma, Luiz Otávio. Vamos logo, Luiz Otávio. Hum, mano. Sobe, ó, Lê. Estamos orando por ti, Luiz. Corrente de oração pro Luiz ter o... A cavidade anal reconstruída. Pra poder, ó. Meter ficha na esposa. Por enquanto tá... Tá fraco. Olha lá, olha ele mexendo nos menus. Dois meses aqui esse troço, cara. Vai, como é que ficou teu emprego lá, Luiz? Falou que pegou férias, mas daí como é que ficou daí? Quando voltar das férias é um pezão na bunda. Não. Não, Ghost. Olha, Luiz, não é querer falar, mas eu acho que toca alguma outra coisa que tá baixando tua imunidade, cara. Pode ser, né? Tá com a imunidade baixa, cara. Deve ter outra coisa junto. Isso não sabe nada, olha. Eu pulei a criação do personagem ali, mas... Não sei se ele não sabe nada. Se pegasse a chave... A chave do início, ele ia querer enfiar na boca do boss. A gente vai chegando agora e deixa o celular aqui, que ajuda muito. Ah, entendi, Luiz. Pô, eu tô nessa mania de apertar o... O X aqui, cara. Gastei tudo o bagulho. Por que que eu tô passando vergonha já, José? Beleza. Gastou tudo, Olly. Olha lá. Olha só lá na cara. Um comentário aqui, ó. Priquita. Esse jogo é o... Esse é o jogo... Esse jogo é o mais difícil de todos os Souls, na minha opinião. Coitado. Tem outra, Sol. Olha os inscritos do Irmão Porco, né, cara? Dark Souls 1, mais difícil. Puta, Souls, mais difícil. É, os inscritos é o reflexo do dono, né, mano? Pior que é uma surpresa ver ele jogar isso aí, né? Mas é engraçado, cara. Chico Cunha. Chico Cunha. Ó, ô, Luiz. Aqui a gente teve chance de pegar isso aí, cara. Porque todo mundo pegou dengue aqui em casa, mano. Pra pegar essa bosta aí é um passo. Deixa eu ver se eu colocar naquele outro modo aqui, Dan. Não, fica até que melhor, né? O melhor de ver a vergonha mais de perto. Mas ele joga com medo, Trinfo. Nunca vi, mano. Morre de medo do jogo. Bah, ô, Marcos. Essa aí eu fiquei... Cara, eu quase morri do coração de medo. Porque meus filhos... Salve, Nestor, ó. Ah, Nestor, galera. Aí, viu, ó. Todo mundo tem um passado que te condena, hein? Tava demorando. Meu filho pegou, cara, dengue. E ele começou a ficar com a gengiva cheia de sangue, cara. Bah, a gente foi correndo pro hospital achando que era hemorrágico. Ah, meu. Deixa eu te contar, viu? É o Nestor, ó, Luiz. É sempre bom essas lives, cara. É muito revelador. Da outra vez tinha salve, Luiz... Salve, José Roberto. Vagabundo. Na live do Demon's Souls tava o José Roberto lá. Cara, me diz uma coisa. Ele é tão inteligente que ele coloca... Ele coloca o PC atrás dele pra ele ver o comentário. Meu Deus do céu. Olha, ele olha pra trás. Olha, mano. Como é que... Caralho, cara. Como a pessoa pode ser tão burra assim, velho? Olha pelo membro, Nestor. Seja bem-vindo aí, mano. Hum... Como é que é o negócio? Valeu, Nestor, pelo membro. Seja bem-vindo. O Nestor não é membro nem aqui, cara. Hum... Vou começar a aumentar os preços. Valeu pelo membro. Deixa eu te pegar, Nestor. Vagabundo. Ah, não. O Nestor é putinha de souls, o Nestor. O Nestor é... Se o cara falar que o pau dele é a fogueira, ele senta em cima. Talvez você possa manter a torta. Havia uma nova palavra em meu filho. Vagabundo. 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 Em seu exeiro, meu Deus do céu. É o... É a bonfire. Salva, Adriano. As vezes é outro tipo de membro. Vamos descobrir aqui, ó. Qual tipo de membro que é. Olha lá. Psico, ó. Psicopata. Minimitsu. Poxa, Nestor. Minimitsu, tu é, Nestor? Vá, Nestor. Puta merda, Nestor. E isso. Alguém printa aí pra zoar ele, ó. Minimitsu. Poxa, Nestor. Que tempos sombrios que tu andou passando quando saiu daqui, hein, cara? Poxa, Nestor. Que é isso, Nestor? Ó, Luiz Otávio. Não vire membro nesses canais aí, não, Luiz Otávio, mano. Ah, Nestorzinho. Ah, capulho. Ai, Minimitsu. Ah, que tu tem? Cara, o... Cara, ele tá conseguindo ficar perdido no início do jogo. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Ele tá perdido no tutorial, é sério. Quantas horas ele vai demorar pra sair daí, cara? Temos ficha até o 47, hein? Não, esse aí não é boss, né, cara? Não é que ele ficou quatro horas no primeiro boss. Ele ficou quatro horas e matou um boss. Ou não matou, não lembro. O Nestor que me falou, né, dessa live. Só o que me bota ele ficar quatro horas nesse tutorial. Isso não é boss isso aí, cara. Tu cai em cima e mata o boss. Não tem, cara, não tem... É impossível o cara ficar preso aí. Meus filhos passaram e saíram de costas, cara. Pra avisar, tá, o chat, a live tem atraso, tá? Pelo menos de um a três minutos de atraso. Nossa! Três minutos. Não vai ser em tempo real com o que eu tô vendo aqui. Eu já vou estar muito na frente. Três minutos. Nossa! Caramente até nisso. Tem a F5 ou... Entry sign alive que talvez reduza o delay, tá? Eu tô em 4K, então... O delay é inevitável. Não tem o que fazer. O cara coloca o monitor atrás pra ver os comentários. Nunca vi essa pessoa tão esperta assim. Ah, beleza. Criança ali. E vai raciocinar em cair em cima batendo? Oh, caralho! Inacreditável. Caralho, quebrou o bagulho, mano. Inacreditável. Ele não, ele não raciocinou. Inacreditável, cara. Não, Stranger. O cara não atinou em cair. Cara, é o mais básico do mundo a pessoa atinar em fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. O cara conseguiu ser derrubado lá de cima, cara. Eu nem sabia que era possível. Vendo o irmão porco jogar, o cara aprende coisa nova, né, mano? Nem sabia que o bicho pegava nós lá em cima, cara. Não deixei dar tempo pra isso, né? Caramba, cara. Mas que porra de... Não sabia, né? Acho que ninguém sabia, José. O cara ficou olhando pro bicho, velho. A gente pensava, vou cair matando, né? Peraí, é capaz dele morrer ainda? Ah, mas o boss é muito fácil. Nossa, é um zilhão de anúncios, né? É porque... Era o que faltava ele morrer, né, mano? O bicho é muito fácil. O vídeo que tem atraso, ô, bicho. E a RC, beleza? Olha o RC Turbo. Ah... Vai virar membro também, né? Ah, o RC? Ah, cadê o RC daqui? Não sei, acho que deve estar na Twitch. O RC também, é? Bons tempos. Ó, mandaram um real. Ó, finalmente. Dá pra comprar um pirulito. O capiroto aqui fora. Obrigado aí, acho que era o Ricardo, o cara que mandou a doação, né? Vamos voltar aqui até 47, hein? Pega o... Outra coisa aí da edição, aí a... Aquele... Steelbook. Não é... Não é... Não é, não é isso aqui, né? Não é bem isso aqui. Só... Isso, é? Isso, é? Isso, é? Isso, é? Tu tem essa versão, José? Tu tem essa versão, José? Essa aqui desse Steelbook, vem no teu, não? Ó, Tu tem essa Steelbook maravilhosa aí, José, ou não? Que coisa? Uau! Tu tem? A da versão do Xbox? Eu tenho. Ah, tem mais uma coisa aqui atrás do jogo. Ué? Ei, Lobo, beleza? Ó. Filha sonora. Já tá pra leilão aí, galera Qualquer 600 conto já leva 100? Coitado Essa edição aqui é 600 Menos que isso Fico pra mim Menos do que isso Fico pra mim 599 fácil Aumentar o PV também aumenta os frascos Olha isso Aumentar o PV aumenta os frascos Que vergonha 10 frascos é 10 frascos Uau, o que é isso Deixa eu imaginar Deixa eu imaginar A feita da HOLIDAY, certo? Ah, deixa eu ver uma coisa que tu não queira. Eu não passo Tauro Demon. Ó. Pô louco. Tem de... Tem de... Aí eu vou ter que ativar o instinto superior dele. Olha isso, cara. Apostaram com ele que ele não passava do Taurus. Pago sem. Pago sem que ele não passa do Taurus. Aqui é vala pra mim? Ah, é brincando com fogo, ó. Dá pra ir de boa? Se eu parcelo, Marcelo? Claro, cara. Vocês que eu conheço aí que são conhecidos do canal eu parcelo, mano. Leve agora o cálice para sempre. 600 pila parcelados. Se quiser já sai agora. Aquilo ali do assassino de Fried sai assim, ó. Facinho. Não, isso aí não vou mostrar. Não, não mostra. Isso aí é segredo. Isso aí é segredo. Mostrei rápido e tira. Quem viu, viu. Isso aí é segredo. Deixa que isso aí é conteúdo José Zal. O que é o round, rapaz? Conteúdo deu, ó. Avançaram nas fortunas, ó. Isso aí é arranca fortunas. Ih! Que vaidade de cara vendendo o boi pra comprar. Ó! Isso não tem a menor noção. Alma do morto vivo. É, isso não é aquele negócio que a gente toma e volta à forma normal, mas também fica mais difícil. Viu, galera? Aumenta o PV, aumenta os frascos, viu. O porco ensinou aí. Ó o José que sentiu. Não, Gabriel. Nunca zerei o 3. Esse aqui eu nunca joguei. Nem o 2, o 3, o 4. Eu cheguei na metade do jogo, acho. Não, não, não. Qual que ele tá falando desse jogo aqui? Como é que é o negócio? Ele disse que jogou o 2, o 3, mas é muito mentiroso, cara. Como é que é? Ou ele tá falando do outro jogo? Esse aqui eu nunca joguei. Nem o 2, o 3, o 4. Eu cheguei na metade do jogo, acho. Do 3? Chegou na metade do 3? Sério, filho? Sério, filho? Ah, filho, para, filho. Para. Olha, José, nem sabia que existia esse aqui, olha. Nem sabia que existia, cara. É o que? É um spin-off do Cavaleiro Zodíaco? Metade do 3 é o tutorial. Eu não sei o que que é, cara. Tem a Atena aqui, olha. Gonna Cry? Tem a Atena aqui, olha. Olha a Atena. Tem a Atena e tal, né? Tá vendo a Atena, hein? Focou a Atena, não? Tem a Atena e tal, e, né? Isso. Bah, cara, eu sou muito desgraçado, cara. Cara, vai, ela morreu por seu esqueletinho, olha. Tome na teta. Tome, né? Tem 200 spin-offs? Ih, Pokémon, Pokémon. Nossa Senhora. Ah, eu sou muito desgraçado. Ah, eu sou muito desgraçado. Isso te interessa? Acabou de aumentar o preço, ó, José. Livro da Sakura. Nem sabia que existia. Ahn... Olha, que legal. Ai, 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 ai. Enquanto a gente vai escutando o porco falar besteira, aí? Opa, Pokémon. Olá, eu sou... Pokémon? Dica de série para maratonar, Benchy. Onde? Benchy. Benchy. Quem não maratonar é bicha. Benchy é bicha. Nossa, Cavaleiro dos Odigos. Nossa. Uau. Outro Cavaleiros? Uau. Não, é no HBO. Tem esse aí. Nossa, Esquadrão Suicida. Ahn... Capa Dura? Nossa. Não vou matar. Não matarei. Uau. Sei, José. Sei, sei. Igual aos outros que tu comprou, né? Cara, tem um HQ aqui que eu comprei, mas nem conheço. Caminhos do Bidu. Olha. Parece ser legalzinho, cara. Veio num balaio de combo. Meu Deus, o que é isso? HQzinha do Bidu, cara. Um cachorrinho aqui. Veio no pacote. Pode crer, Rui. É, Rui. É, Rui. É, Rui. Não. Ah, é o da turma da Mônica. Ah, legal. É os grandes youtubers. Oi. Aí. O Kiko. Não, mas esse item aqui não é meu, cara. Esse aqui é tudo pra venda. Desligar e jogar offline, né? Aí depois aparece na live com um sorriso no rosto e o rosto é matado, né? Ah, viu? Ele falando da hora o que ele disse. Vai pro offline, passa o boss e volta feliz. Ah. Ah. É assim, Suíno? É assim que tu faz, Suíno? Cavaleiros do Flopíaco. Me perguntaram. O Duca perguntou se eu tinha Cavaleiros do Flopíaco. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui do Flopíaco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze do Cavaleiros do Flopíaco. Cento e cinquenta já leva. Agora. Nossa Senhora. Uma bolada na cara. Ah, mas esse porco é um minuto, hein, cara? Mais dez minutos de porco, hein? O... E se é algum, fala, Luiz. Vá, cabra. Você tá nessa situação. Que é o El Robô e o Alien? Oh, o José que é o Neuromancer. Eu vou te mandar dois livros de presente, Luiz, pela... Ô, José, pela compra que tu fez. Mas não vou falar qual que é. Cara, eu não acredito que ele não vai matar o Taurus. Porque senão ele ia ganhar o FEM do cara, né? Ah, mas é impossível não matar o Taurus. Ele tem que matar pra avançar. O Neuromancer o José quer e o... O Luiz quer o El Robô e o Alien. Já separei, hein? É o OniPiece, né, então? É, você teve que ver a situação do OniPiece. Ah, ele quer o Blade Runner também? Depois eu vou dizer o preço, Luiz, mas eu não tô lembrado, cara. Acho que é 40 que eu vou pedir no Blade Runner. Podia pedir mais caro, mas se tu é legal, eu vou pedir 60. Então leva aí, ô, Luiz. Tem várias versões do Blade Runner, se não quiser aquela ali. Aquela ali é rara. Não, é o Robô, o Alien e o Blade Runner. 100 pila dá, né? 30 do... não. Quanto que dá? Tô envenenado. Hã? Deixa eu ver qual que é aqui. 40, 30 e 30, não é? 100 pau, Luiz. Ó, Luiz, acaba de adquirir ótimos produtos. E o Pix tá aqui, ó. Pá, cara, eu sou muito estourador. Valeu, Luizão. É, eu queria agradecer o Nestor aí por ter me passado a conta dele pra jogar em compartilhamento aqui. Não, o Luiz é fresco, ele não gosta de chegar aqui. Valeu aí, mano. Não, tá fechado, Luiz. Acho que ninguém vai querer comprar os livros aí. É só tu que vai querer, eu acho. Acho que tá fechado. O que é isso aí? Bado, Hellboy, fodelão. Mas eu não vou mostrar agora. Miserável, que eu tô perdendo aí. Ah, o Nestor emprestou a conta. Ah, o Nestor tá tipo guia dele aqui, olha. Ó, adoro, ó. A fogueira te dá 10 frascos. Essa alma você estourou pra ganhar almas. Nossa senhora. Olha o que o cara tem que ensinar. O Nestor tem que ensinar ele a estourar a alma. Sério que até isso ele tem que ensinar, cara? Bah, esse mini-mitsu tá foda, né, Nestor? Aqui dá pra pôr. Nestor virou mini-mitsu. Não, foi o que eles falaram, né, Luiz? Deixa eu voltar aqui pra ver o que ele falando. Nice team. Valeu, hein, mano. Por ter me passado a conta. Como é que é? Eu queria agradecer ao Nestor aí por ter me passado a conta dele pra fazer um compartilhamento aqui com a minha. Nice team. Valeu, hein, mano. Ô, Nestor. Chegou a emprestar a conta, Nestor. Barbaridade, hein? Claro, Luiz. Claro. Com certeza, mano. Ah, os mangás do Pokémon? Bah, não sei, José. Rapaz, eu dou uma vida... Ah, depois eu vejo isso aí. Miserável que eu tô perdendo, hein? Vida miserável que ele tá perdendo. Ah, José, não sei, cara. Mais dinheiro pra te arrancar? Não sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Será que dá pra pôr? Ai, não, não deu certo. Ah, volume 1. Calma, Cassiano. Nossa, José. Se mais alguém quiser dar mais além do José, vai levar. Ai, cara. Opa. Lá vai ele fazer aquela treta toda com o dragão de novo. Cara, tem um trauma de dragão que eu vou te contar, né? Opa, tomou um tomba aí, tio. Cara, ele ainda tá em forma fodida ainda. Ele não ficou humano até agora, acho, né? Nossa, olha, mano. Olha a duração. Duração desse veneno, cara. Pior que eu, José, tu não gosta de herói, mas os mangás que tu vê, a maioria, é herói, cara. Tu parar pra ver. É só preconceito mesmo. São heróis com traços japas. Tem os quase mesmos poderes. Lutam pelo bem, contra o mal. Claro, entendi, Luiz. É que 10 é muito barato, cara. Se fosse 15, ainda eu até aceitava o primeiro lance. 15 pra levar no pacotão junto e ir. 10 era chinelagem demais. E daí? O que é que o Luiz não gosta de herói e o José, ó? Ó. Odeio. O que é do caralho? Ah, tu gosta do Boku no Hero? São super-heróis. E aí, José? Vai apagar o canal agora? Vai fazer o quê? Isso aqui inovou a indústria de games, né, mano? Foi. Valeu, psicopata. Deu uma bela, deu uma salvada, hein? A mecânica que utiliza aqui, utiliza em quase tudo. Quadrinho do Sandman? Tudo aqui, meu amiguinho. Raros e bem caros. Aí sim, ô... Ô, ô, ô... Ô, Nestor. A gente tá tocando um bagulho aqui. É uma das maiores edições. Tem a estátua. Tem um monte de CD. Opa! Tá zoando ou falando sério, Gustavo? Ei, som de colecionador. Bomba incendiária. Eu vim em algum lugar e só a estátua. Ah, pode crer, Gustavo. Só a estátua já é esse valor, cara, em algum lugar, viu? Não foi de uma calma no jogo, tá ligado? Tava vendo, ó. Só a estátua que vem. Cavaco de estátua, cara. Só ela já é... Esse valor. Isso. Fora as outras coisas que vêm, né, mano? Eu só defendi a flecha aqui, mano, de costa. Veio, José. Veio, tá ali. Tá do lado ali. Veio. É que tá fora ali. Aí vem um negoção aqui cheio de coisa, cara, ó. Tem uma bandeira grandona, ó. Tem uma bandeira do próprio jogo. Bandeira mesmo, gente. Tipo uma toalha, ó. Tem mais desses bagulhos aqui, ó. É cheio de coisa, cara. Mas é isso. Vai sair daí de dentro, não? Pior que em meia hora não deu pra ver nada do porco, né, cara? Não tem... Ele não enfrenta boas, né, mano? Cara, ele não vai chegar no Taurus, ô... Ah, é, ô... Ô, Nessor, conta pra nós aí, tu que falou dessa live, cara. Ele não vai chegar no Taurus? Não sei de nada, ô... Ô, Nessor. Vocês que se virem aí, cara. Atualmente o ganhador é... Você é ativado aqui, ó. A notificação, mano. Eu vou ativar. Seiscentos, Márcio. Se tu souber, manda pro José aqui. Ah, mano, pode ir pra todos os live pics que tu fez até agora aí. Tá ajudando na meta do Resident, brother. É nóis, mano. Ajuda bem. Ele agradou quem? Ô, Nessor, olha. Voltei, tinha ido comprar Mc Donald, né? Ah, ele passa do Taurus e não vai muito longe. Só mata o Taurus. Isso aqui é diferente, né? Um ataque forte. Certo. Não, mas eu já tô com umas coisas top aqui, Steel. Em cima não vim. O que vai prometer é o leilão do Dark Souls. Esse vai prometer. Eu vou ter um item único no mundo de Dark Souls. Ninguém vai ter igual. Vou cobrar quinhentos reais. E eu vou ser a única pessoa do mundo que vai ter essa versão. O NERK ainda é muito engraçado. Não, esse aqui eu não tô afim de vender agora. Vou deixar pra live do Dark Souls. E aí, Nessor? Foi comprado o McDonald's, cara. Ah, Nessor, é. Ah, mas aí é muito bom. Pretendo, Luiz. Pretendo sim. E aí, Nessor? McDonald's, Nessor? Ah, dando muito barulho de vento ainda. Ih, 47 minutos acabou já. Puxa vida, mano. Que rápido que foi isso aí. E aí, Nessor?